Olá, bom dia senhoras e senhores, nós estamos novamente aqui na final da BR-101 para acesso a Guarapari, ok? Nós vamos chegar na rodovia dos Santos Neves, eu desconheço que ela tem um número, tipo a 060 ou a própria BR-101, o nome que consta aqui para mim, é esse aí, rodovia Jones dos Santos Neves, tudo bem. Deve ser homenagem a uma pessoa ilustre da cidade, porque cada rodovia ela tem um nome, né, também, além do número, né, ela contém um nome. Fique esperto aqui nessa entrada, porque ela surge de repente, apesar de haver placas, né, Guarapari e tal, um quilômetro, mas ela tem, não tem assim, aquela, várias placas anunciando, né, então você fica esperto para não ir parar fora dela. Então, você tem que ir lá na frente, fazer o retorno, fazer um contorno, pegar a S060 para poder chegar aqui novamente, ok, pessoal? Então, já estamos na rodovia Jones dos Santos Neves. Aqui o cidadão parece que ocupou a rodovia, né, acho que não podia fazer isso. Não sei se pode, eu acho que não, porque, afinal de contas, é uma pista dupla, né, e tem movimento em ambos os lados. E atravessou dois de uma vez só e ali não tinha farol ou sinal para poder interromper, né, no caso, teria que interromper o tráfego para ele poder fazer o cruzamento de via. Vocês sabem que o cruzamento de via é uma coisa perigosa. Muito bem. Nós já estamos chegando próximo à cidade, né, ao município de Guarapari, que ele começa exatamente ali onde nós entramos, né, no trevo, né, naquela entrada. E ele se estende, ele vai até próximo de Vila Velha. A partir do momento que você tiver acesso à estadual S060, que é a chamada rodovia do sol, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele começa aqui, mas ele vai terminar mais ou menos ali logo depois de Setiba. Passou de Setiba, do parque Paulo César Vinha, aí termina o município de Guarapari. Aí começa ali em Vila Velha até chegar em Vitória, ok, pessoal? É bom saber que o município é bem grande. Muito bem. Essa pista, ela tem... São... Pista dupla, né? São duas vias de cada lado, tem acostamento. Eu observei, parece que eu tinha observado anteriormente, que havia aqui uma ciclovia. Eu acho que não tem mais. Talvez a ciclovia tenha mudado de local. Mas em Guarapari tem uma das maiores ciclovias que eu conheço, totalmente independente. Você não tem que cruzar com nada. Me parece que é beirando, é o oceano. Não tenho certeza. Atual, né? É um detalhe importante também. Esse acesso aqui, essa rodovia, ela tem uma grande quantidade de controladores de velocidade, ok, gente? Fique esperto, porque radar aqui não falta. Aliás, é muito parecido aqui com a minha cidade. Tem radar para tudo quanto é lado. E com toda razão, né? Porque o fluxo de turistas aqui é muito grande. E tem alguém que pode chegar aqui para abusar. Achar que pode chegar e fazer o que quer e não é assim. Aqui tem bairros, né? Tanto para a direita como para a esquerda. Então, houve esse controle justamente para evitar acidentes. Eu lembro que, muitos anos atrás, aqui era uma pista só. Era mão dupla, né? E bem estreita, porque o mato tomava conta dos dois lados. Aí você tinha que ir lá na frente, atravessar uma ponte estreita. Me parece que era um carro de cada vez. E lá na frente você fazia um contorno para voltar por essa mesma... Chegar a essa mesma ponte, para você ir na famosa Praia do Morro. Hoje você não tem isso mais. Hoje a Praia do Morro é um bairro, é um dos maiores bairros aqui. Aliás, é o maior bairro de Guarapari. Ele começa ali na... Praticamente onde nós acessamos a Rosaria, né? Jones dos Santos Neves. E vai até a ponte. Que nós vamos passar daqui a pouquinho, ok? Então, a partir de alguns segundos, nós já vamos ver placa, né? Talvez a gente veja placa já com nomes de Praia do Morro, talvez. Possivelmente, não sei, tem certeza. Mas eu só estou dizendo que se você vai, alugou alguma pousada, algum hotel próximo da Praia do Morro, você já pega essa mão de cá, porque você vai ter ali algum meio de poder entrar à esquerda. Talvez a gente vai observar isso, né? Porque numa rodovia, você dobrar à esquerda eu acho meio estranho. A não ser que tenha aquele recuo na pista, né? Mas normalmente não tem. Então, vamos observar isso. Se tiver, a gente avisa, né? Que é, inclusive, para facilitar o acesso ao bairro. Tá bom, gente? Vocês podem ver que tem carro cruzando a via, né? Pode ser que haja algum sinal, algum farol, que dê permissão para você virar à esquerda. Então, a gente pode, você pode prestar, talvez a minha filmadora não esteja pegando, né? Mas deve ter, tá? Até para facilitar ainda a chegada à Praia do Morro. Ok, gente? Olha, a gente vai continuar no próximo vídeo. Tem muita coisa para mostrar sobre o Guarapari. E não mudou muita coisa. A cidade só inchou, né? Cresceu 100%, né? Em relação ao que era. Mas eu já sabia disso. Eu sempre, todo ano eu venho aqui. A gente passa aqui dois, três dias, né? São praias maravilhosas, sabe? A entrada à esquerda já começou aqui. São praias maravilhosas, muito boas de ser, muito bem frequentadas. Ok, pessoal? Olha, por enquanto é só. Fiquem em paz. Aproveitem o restinho do vídeo. E até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.